Alô, alô, você sabe quem sou eu? Partiu? Que beleza. Você é Directioner? Directioner. Directioner é Directioner. Ei, você, você é Directioner? Quando o artista tá bombando, tá arrastando multidões pra shows, tá vendendo horrores, tá em primeiro lugar, que são bonitos, talentosos, você vai ouvir monte de merda sobre eles. Principalmente dos haters e de pessoas recalcadas que estão com inveja, porque o ídolo deles não tá bombando tanto quanto o de vocês. Então nesse vídeo eu vou falar as 10 coisas que os fãs de Directioner não aguentam mais escutar. Então se você é Directioner, se prepara. Graças a Deus vocês vão dar uma pausa, eu não aguentava mais você falando sobre eles. Tanta música boa por aí, e você tá ouvindo esses viados? Será que durante o Yats, você vai parar de gostar deles? Sério. Não. Não eu. Sem as agotas do Zen, o One Direction não é nada. Como você consegue escutar essas músicas? São todas iguais e chatas. Acorda amiga, eles só são famosos porque são bonitos. Não, não é nada importante. Nossa amiga, adorava aquela música, até descobrir que era o One Direction. Todo mundo sabe que o One Direction é só o Hairstyles. Você não acha que você tá bem grandinho pra escutar esse tipo de música? Não. Amiga, acabou. Esquece. Eles não vão voltar do Yats. It's over. Já era. Dawn. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, dá um joinha e compartilha aí. E não esquece de seguir o Febritinho nas outras redes sociais que estão aqui embaixo. Beleza? Então até o próximo vídeo e falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.